Olá, hoje é dia 2 de agosto, essa é a nativa do castanheiro, a nativa taprinha de baluarte, um filho do peralto, tá aqui no seu piquetinho, piquete 4, com bastante verdezinho, mas feno, e olha só a barriguinha dela, já começou a ficar ponte aguda, as tetinhas já começaram a ficar diferente, mas ela vai abrir o ube umas três vezes antes de criar, né? Essa mocinha que logo, logo, logo vai virar mamãe pela primeira vez.